Mas enquanto isso vai estar lá Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o tempo Pela estrada com o seu caminhão Gravado no pecação grande dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Vem para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso vai estar lá Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem E aí Amém. Amém.